Você me diz que eu sou feliz Não tenho nada a fazer Que o meu país está por um bris E o povo finge não ver Eu não entendo essa ilusão De um dia então eu saber Que o objetivo desses políticos É a sensão ao poder Você não vê É a malícia Você não vê É a gramática Você não vê É a polícia Você não vê É a suástica É a suástica Você me diz que eu sou feliz Não tenho nada a fazer Que o meu país está por um bris E o povo finge não ver Eu não entendo Essa ilusão Essa ilusão De um dia então eu saber Que ser um índio Sem compromisso É minha razão de viver Você não vê É a malícia Você não vê É a dramática Você não vê É a polícia Você não vê É a suástica É a suástica É a suástica É a suástica Você não vê É a malícia Você não vê É a polícia Você não vê É a suástica É a suástica É a suástica É a suástica Você não vê É a malícia Você não vê É a polícia Você não vê É a suástica É a suástica É a suástica É a suástica É a malícia É a suástica Você não vê É a polícia É a suástica É a suástica Você não vê É a malícia Você não vê É a dramática Você não vê É a polícia Você não vê É a suástica É a suástica Você não vê É a malícia Você não vê É a dramática Você não vê É a polícia Você não vê É a suástica É a suástica É a suástica Você não vê É a suástica É a suástica É a suástica